Música Ficar em casa não para esta turma. Idosos do projeto Universidade da Maturidade passaram a tarde no Superior Tribunal de Justiça. O que a senhora mais gostou aqui do STJ? De tudo, principalmente aquele quadro que tem o olho. O que a senhora achou dele? Achei lindo, mais porque falou na mão de Deus. A arquitetura de Niemeyer, a arte de Mariane Perretti, o dia a dia do STJ. Não faltaram atrativos. E o que eles aprenderam? O plenário em relação aos lugares, posição dos lugares, ao centro, a pessoa mais importante que fica ao centro. E que são 33 cadeiras reservadas para as pessoas, para os ministros. Além disso, os visitantes tiraram dúvidas sobre o Estatuto do Idoso. Temos uma Constituição Democrática que tem como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana. Então, nada mais sensato do que levar aos idosos essa condição, esses direitos, para que eles possam de forma plena exercer a sua cidadania, que ainda está muito aquém do que pode ser no nosso país. A visita faz parte do projeto Sociedade para Todas as Idades. Uma iniciativa do STJ que aproxima a justiça do cidadão e promove ações para construir a cidadania. Eles são multiplicadores de informação. Eles serão futuros professores da Universidade da Maturidade, na UNB. Então, eles vão aprender aqui e vão passar essa informação para frente. É uma informação que não para. Está sempre nessa dinâmica, sempre em movimento. É isso que deixa a gente tão mais feliz mesmo.